Percebe o bem Nunca me apaixonaram tão perdidamente Aquela menina era tão deliciosamente linda Tão sensualmente charmosa, atraente, engraçada Com uma voz tão doce e eufônica Ela era tudo Pois é, esse é um trecho do livro A Menina da Gargantilha João Paulo Obato Magalhães Que viemos hoje conversar com o autor Diretamente da Travessa de Ipanema Um autor que merece todo o nosso respeito É o segundo livro editado por ele, escrito por ele Exatamente João Paulo Obato Magalhães Guardem bem esse nome Vai ser um backseller, se Deus quiser E aí A Menina da Gargantilha Diretamente da Travessa de Ipanema Vamos conversar com João Paulo Obato Magalhães João Paulo, você jovenzinho O que é A Menina da Gargantilha? É um romance no qual eu retrato um relacionamento amoroso Entre um homem de 32 anos e uma menina de 13 E normalmente quando uma pessoa toma conhecimento de que um homem está encantado por uma menina de 13 anos Ou 12 ou apaixonado por ela A pessoa o vê com maus olhos, acha que se trata de matar ou que ele é pedófilo E eu quero mostrar que existe o amor Que pode existir o amor em uma situação destas E este protagonista É ele, quem narra o livro Quem narra a história Ele sente amor Claro, paixão, atração Mas existe amor Não se trata de matar Você acha que hoje em dia pode se pensar em uma tara Hoje em dia já é normal isso Porque a gente vê tudo, tudo que não podia já pode Não, ao contrário, ao contrário Antigamente, por exemplo, Dom João VI Era adulto Quando casou com a Carlota Joaquina Que tinha 10 anos Isto era visto com naturalidade E nenhum historiador diz que ele era pedófilo Ou vê com maus olhos Não, porque era normal Antigamente, no século XIX Até o início do século XX As meninas de 12 anos, por exemplo Casavam com homens adultos Era normal, os pais da menina ainda faziam gosto Isto era visto com naturalidade Hoje em dia, não Um homem que se interessa por uma menina desta idade É considerado pedófilo Eu quero mostrar que pode haver o amor Sabe, não necessariamente a tara Pode existir o amor apenas Nenhum interesse financeiro, de repente De jeito nenhum Uma pessoa mais jovem Uma mãe que empurra, uma filha Isso até existe no nosso meio Nosso meio geral Antigamente havia mais Os pais empurram É um bom partido É um bom partido Eu digo essa frase no livro Que as mães diziam Ele é um bom partido É uma segurança para o futuro É E vai herdar tudo, né? Exatamente Eu não sei se o seu protagonista é rico Se é pobre Mas às vezes a família empurra a menina Para poder ter uma segurança financeira Eu conheço várias pessoas a dizer Classe média Não é, meu filho Ainda mais como está o nosso país Esse é o primeiro livro? Não, é o meu primeiro romance Mas é o segundo livro O primeiro livro é um livro de contos Chamado Sensibilidade, artigo de luxo Mas o meu primeiro romance é este E eu já tenho um terceiro publicado Sou a Alteza Marie Claire, a princesa bloguista Que legal E agora você já tem um outro no forno Outro preparando já Se ele tem uma terceira idade Uma terceira ideia Um livro de contos Sabe? Já está praticamente pronto Que linha de contos? Adultos Eu gosto de escrever para a literatura adulta Porque quando a literatura infantos venil Ela O autor tem liberdade até certo ponto Ele não pode escrever certas coisas para um público Para uma criança, por exemplo Aqui não, é literatura adulta Eu falo coisas que uma criança não deveria ler Mas tem que ler Nós estamos em uma livraria Com o advento da internet Você acha que o papel vai existir? Resiste? Claro que vai Claro Existe essa coisa O livro em papel vai acabar? Vai ser só em e-book? Não Acho que vai existir sempre Porque o ato de folhear É ótimo, né? E a pessoa pode levar Tem um aroma o papel Para vários lugares Claro, pode levar o computador O telefone Mas o ato de folhear Marcar Com o marcador A página É outra coisa Acho que nunca vai acabar isto Você que faixa etária Se interessa o seu livro Você acha? Este daqui? Eu fiz para desde os Os 10 Até 90 100 Tenho a minha idade Não, passando a minha idade Agora a pessoa tem que ter maturidade Quer dizer, uma criança não vai entender certas coisas Jogos de palavras Trocadilhos E até as ideias Expressas Você acredita que Com esse livro A geração mais nova pode ler Isso poderia ser dado em colégio Para prevenir Para prevenir esse amor Atenção É, prevenir Não, ia acordar Porque tem muito interesse Jogo de idade Eu não acredito Que um colégio Iria adotar este livro Eu não acredito Mas eu gostaria Que o adotasse Porque eu quero mostrar justamente Que pode haver o amor Que um homem Que se interessa Para uma menina Da cidade Não necessariamente É um vilão Não necessariamente Tem mais intenções Para com a menina Está entendendo? E o contrário Dessas idades O que você acha? Uma mulher bem mais velha É uma ideia Para o seu novo livro É uma mulher mais velha E um rapaz bem mais novo Você acha que é só interesse? Não, de maneira nenhuma Pode haver a atração dele Por uma mulher de mais de 40 anos Eu acho super válido Existe Eu até tenho uma ideia Para um livro assim, sabia? Depois Claro Futuro, né? Bom, parabéns Para a sua iniciativa Escrever A menina da gargantilha A gargantilha é uma coisa simbólica Ah, não Não é simbólico, não Eu posso falar uma coisa? Eu faço uma alusão A mitologia grega Uma alusão A lenda da Pandora Da caixa de Pandora Por isso que é a gargantilha A personagem A protagonista feminina Chama-se Pandora E existe uma situação Que envolve uma caixa de joias E a abertura desta caixa Proporciona Degringola Bom, eu não vou falar mais Porque senão Bom, o negócio é ler A menina da gargantilha João Paulo Lobato Magalhães Um autor que está lançando O seu segundo livro Viemos prestigiar Porque gente carioca Sempre vem nos melhores lugares Do Rio de Janeiro E nos lançamentos Dos lançamentos de teatro De livros De poesia De quadros Por que não? Gente carioca é isso Fernando Resch Para o Gente carioca Música 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 Conversar com a mãe do autor É um privilégio Ainda mais de uma bailarina Desse nível Helena Lobato Helena Lobato Sempre foi Sempre será Uma grande bailarina E todo esse mundo da dança Aqui presente É muito importante O livro não tem nada a ver com isso Mas eu acho que A emoção de ser bailarina É tão importante E ver um filho escrever E a emoção A emoção de estar aqui com meu filho Publicando um livro Com pessoas tão importantes aqui Isso mexe muito comigo Positivamente Me dá muito carinho Mas eu fico Emocionalmente Assim muito Sabe Fico muito feliz Muito obrigada Bom Helena Você Você continua dando aula Como é que O que você faz no balé O que você faz? Não, não, não Agora eu não faço mais Parei de dar aula E Sinto muita falta E tudo Mas Não dá pra ficar Não tenho mais academia Então Você acha que ainda tem grandes talentos Vindo por aí? O teatro municipal Tá dando essa oportunidade? Eu não tenho ido ao teatro municipal Porque O teatro municipal Pra mim É Uma casa Porque Eu me casei Com um bailarino Você sabe O Renato Magalhães Depois um grande coreógrafo E eu O teatro municipal Era a nossa casa Então quando ele morreu Eu fiquei Eu fiquei fora do ar Eu evito Eu sempre sou chamada Pra Vem ver Espetáculo da escola de danças E isso E aquilo E teatro municipal Ah, o corpo de baile Isso, aquilo, aquilo Eu evito, evito, evito Porque cada vez que eu entro lá É tanta emoção Tanta saudade Tanta dor no meu coração Que Eu não estou preparada Que coisa estranha, né? Você dançou o Lago dos Cisnes? Não o papel principal O Lago dos Cisnes Eu fiz Solos Mas não fiz papel principal Aliás, o Lago dos Cisnes Quando eu entrei Pro corpo de baile Saí da escola E fui pro corpo de baile Como estagiária A dona Eugênia Fiodorova Que Deus tenha bom lugar Me chamou Pra fazer Um grupinho De seis pessoas Era solo Que Tá, 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 tá Tá, 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 tá 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 Muito bom Você pegou Já chegou a pegar o final Da Berta Rosa Nova? Claro Claro Eu não sei com ela E Olha Se o Fides Deixa eles verem Que isso é importantíssimo É histórico Olha Se o Fides Ela fazia O Padre Deux Com o Davi Dupré E eu fazia o Prelúdio Eu fiquei assim Orgulhosíssima Dançando Como primeira bailarina Ao lado de dois astros E a Ana Botafogo Você pegou, claro Claro A Ana A Ana é um amor de pessoa Pois é Gosto muito dela Tenho muito carinho Denis Gray Denis Gray Ele me chamava pra dançar Em tudo Gostava de dançar comigo Olha o Dolotufo Maravilha Também dancei muito com ele Muito com ele Sandra Dicken Não, Sandra Sandra Dicken Ela foi logo pra Alemanha, né Eu lembro dela É Foi tudo bem, né Bom, mas estamos falando do seu filho Mas o balé tá aqui presente É Tá no nosso sangue Nossa carne Eu como mãe do João Paulo Eu me sinto assim Muito, muito feliz Porque ele é uma Oi Ah, que gracinha Ele é uma pessoa muito inteligente De muita sensibilidade E eu agradeço a Deus De me ter dado um filhinho assim, entendeu Pra mim ele continua sendo meu pimpolinho Mas na realidade ele é muito mais que isso, né Ele é um escritor Ele é músico Ele toca piano maravilhosamente bem Ele canta Olha, é tanta coisa que Parabéns pra você, né Olha, eu agradeço muito Porque você, além de estar deixando uma geração que batalha pela cultura também De outra forma as batalhas É verdade, é verdade Eu agradeço A balé não pode morrer jamais A dança não pode morrer no Brasil É verdade, é verdade Olha, eu agradeço muito Obrigado, tão beijinho Parabéns Obrigado, obrigada Muito obrigada, hein Foi E aqui eu quero também apresentar aqui uma mulher de um escritor Muito bom Ela é uma tradutora, né Tradutora Tradutora é um prazer Eu acho Um prazer receber aqui Bom, Miriam Pé, essa é uma festa vir aqui hoje, né Que ele merece todo o nosso apoio Você conhece desde quando? Desde que ele nasceu Antes de nascer Você é amiga da mãe da família do balé Amiga dos pais, é amigo dos pais O que você espera do livro? Ele é muito bom, o escritor Eu já tenho um livro dele muito bom Ele é impressionante, muito bom Ele me contou que é um cara mais velho Não é uma menina de 13 anos Você contra-favoriza? Acho que é amor, sempre é bom, né Então dá meu bebê de amor Esta mulher é uma glória, minha amiga de muitos anos Miriam Pé, essa é a glória do teatro brasileiro e da televisão brasileira Eu estou dizendo aqui a ela Que pra um ator dizer um texto com naturalidade Ele tem que dizer muito talento Ele tem que ter muito talento Eu acho que eu não tenho de talento Pra dizer um texto com naturalidade Mas talvez tenha, né Se você escreve É mais difícil Gaspar, qual a sua ligação com o autor de hoje? Eu conheci agora, estou conhecendo agora Mas eu conheci o pai dele antes de casar com a Helena O Renato Magalhães E eu tenho uma grande apreciação pela dança Porque dentro do que se vê hoje em dia É a única parte de movimento que mantém uma tradição e uma nomenclatura universal Hoje em dia está muito modismo Educação física, hoje é isso, hoje é aquilo E no fim, falta uma série de coisas que na dança permanecem Esta aqui é uma ótima cantora Tem uma voz que canta muito bem É um prazer recebê-la aqui Sempre muito obrigado É uma honra esse rapaz aqui Escreve muito bem E tem outros grandes talentos Ele é um artista complexo Uma coisa, exercício sempre Mas aula, não mais Você não tem dado aula mais Não, não, estou dando mais Mas o corpito, vamos mostrar esse corpito Dá uma volta Está tudo em pé ainda Está tudo up to date Está, está, está up to date Agora, depois do musical, você fez outras coisas? Claro, você continuou a sua carreira Não, claro, eu fiz muitas, muitas coisas Vitor Berbara Inclusive, eu continuei dando minhas aulas Viajei bastante Montei coreografias para fora Dancei fora Fui para Aruba Fiquei seis meses morando em Aruba Trabalhando lá, coreografando lá Depois participei de vários festivais de Joinville Como professora, como jurada Minha vida continuou Só que agora eu dei um final Um final mesmo no sentido da dança Participo sempre Vou sempre que posso Os espetáculos, entendeu? Mas bailar, não mais E o nosso Joãozinho, você conheceu o pequenininho? Nossa senhora, pirueteiro Eu vi um vídeo dele Que dava quatro piruetes Eu falei, esse garoto vai ser o Barix Mas também parece que desistiu Foi para a literatura Pois é, foi para a literatura E foi minha surpresa, inclusive, encontrá-lo aqui Eu estou feliz da vida Muito, muito feliz E eu surpresa em encontrá-la Tão linda ainda Eu que agradeço, meu amigo Que colega Maravilha, maravilha Nossa, realmente foi um prazer enorme Se Deus quiser Com certeza Essa é a Vilma Vernon Uma grande bailarina, coreógrafa Professora de dança da melhor qualidade E trabalhou no exterior Obrigado pelo gente carioca Que eu sou presente Olha, esta aqui é uma psicanalista Amiga minha E eu estava dizendo a ela Que aqui no livro Há um personagem que é um psicanalista Que trata do protagonista E eu estava dizendo a ela Que eu espero que ela aprove As coisas que o psicanalista diz Ele eu acho que vai aprovar Porque é tudo de muito bom senso Eu aprovo o grande artista em você Pintor, eu tenho seu CD Agora eu tenho um livro Você faz tudo Parabéns Obrigada O João Paulo eu conheço Porque eu fui muito amigo do pai dele Que Deus o tenha O Renato Magalhães Que foi um excelente coreógrafo E aí eu conheci o João Por causa do Renato E aí conheci a Helena também Conheci a família toda Então eu acompanho o João Desde muito tempo Desde quando eu cheguei no Rio em 2002 Já fui para a exposição dele Lá no Forte Copacabana Ele faz uns quadros lindos Muito bonitos Já vi ele tocando E esse aqui é o segundo livro Que eu estou ouvindo No lançamento A embaixatriz Gilda Vieira de Mello Ela não pode vir Mas ele a está representando E a embaixatriz É uma pessoa muito generosa Muito prestativa Gosta muito de mim Dos meus pais E aqui no livro Há uma personagem Que é uma embaixatriz Mas não necessariamente É ela Mas é uma menção Que eu faço Como é que é o nome? Itamaraty Há um capítulo aqui Que se chama Palácio do Itamaraty É uma diplomacia Que eu faço aqui Olha só Palácio do Itamaraty Está vendo? Mais uma vez eu digo A embaixatriz Gilda Vieira de Mello A avó É uma pessoa muito querida Muito prestativa Que gostava muito Meu pai Que fez 100 anos Há pouco tempo É uma pessoa muito querida Bom, conversar com Beth Heliosi Essa coreógrafa Além da fase Teatro Municipal Ela tem a fase TV Globo Forte Beth Heliosi Qual é a sua ligação Com o nosso autor Que começou pequenininho dançando É, começou pequenininho dançando E a minha ligação É quase que familiar Por causa do Renato Por causa da Helena Ambos do Corpo de Baile Onde eu atuei Durante muito tempo Após a escola de dança Então praticamente Eu cresci no meio da dança Tanto quanto ele Então ele é uma continuação minha Vamos dizer assim Pela formação que ele recebeu E que eu tive também O prazer de receber O Renato era um bailarino maravilhoso Helena também Uma linda bailarina Excelentes profissionais E se você me perguntar Qual a ligação É essa coisa do profissional Que nós conseguimos receber Desses bailarinos E pessoas da arte Tão maravilhosas Então acho que a ligação maior Está aí O que Beth Heliosi Está fazendo hoje em dia? Hoje em dia Eu me considero assim Descansando um pouquinho A gente trabalha muito Não, não estou dando aula Eu parei esse ano Eu estou tirando um ano sabático Eu acabei de fazer Meu trabalho na escola de dança Trabalhando muito Na escola do teatro municipal Maria Oleneva E esse ano Eu resolvi tirar umas férias E depois me programar Talvez para o ano que vem Quantos anos de Globo Vocês têm? Hum, querido Bastante Todos musicais Juan Carlos Berardi, né? Eu sou do primeiro Corpo de Baile Do Carlos Berardi Exato, quando ele montou O Corpo de Baile Eu já estava lá Fazendo cachê Com Carlinhos Moraes E aí eu engrenei E fui todo esse tempo Até que me tornei Supervisor Teatro Fênix Lá em cima Quando tinha Antes dos incêndios Antes dos incêndios Eu já estava lá Então eu entrei na Globo Oficialmente em 67 O mesmo ano Que eu entrei Para o Corpo de Baile Você é uma mulher Moderna atual O que você acha Desse passinho Dança de funk Você gosta desse tipo de dança? Olha Eu Obviamente não pratico Esse tipo de dança Mas as coisas andam Né? Evoluem Aparecem novas tendências E de tudo isso Se você dentro dessa área Encontrar também Profissionais Corretos Que saibam levar A sua profissão Seja ela no passinho Seja ela no clássico Seja ela no jazz Com dignidade Aí pode ter Algum fruto No futuro Vou deixar Dar uma volta Nessa mulher Que está inteiraça Olha Tudo em cima Imagino que você é muito bondoso Um beijo Um beijo de oleose Vai dar sorte Eu tenho muito prazer De ter sido entrevistada Por você De repente Estou matando o desejo Que ainda não tinha sido realizado Mas está sendo realizado hoje Obrigada Obrigada Pois é Bete oleosa É gente carioca Ah Desde pequenininho Ele era aquilo Ele parecia o Baryshnikov Aliás Todo mundo diz isso Eu acho que não é a sua primeira Né? Ele Ele O Renato Então Ele tinha uma facilidade De decorar Coreografia E ele dançava Como autodidata Né? Aí depois Ele joava Aí ele queria outra coisa Ele Ele é altamente Né? Assim Estriônico Completamente Ele faz tudo Depois eu já Já vinha Você surpreendeu ele sendo autor de livros? Não Porque eu já li o livro anterior Eu me surpreendi Porque é um romance Eu falei Que bom Porque o outro é um pouco filosófico Né? Ele faz uma filosofia Você viu o outro livro dele Né? Não é? Você não acha um pouco filosófico Né? Mas é interessante Foi um primeiro Romance Esse é um romance Eu estou louca para ler Estou aqui com a grande atriz Miriam Persa Que é uma pessoa que compareceu ao meu batizado na paróquia da ressurreição E talvez ela não se lembre Mas ela fez uma das leituras da celebração É uma pessoa muito querida Cuja presença me alegra muito Lembra-se de que você fez uma das leituras do meu batizado? Lembro-se Lembro-se Muito amiga dos meus pais nos anos 70, 80 Ela morava na Rau Pompeia Perto de nós É verdade Éramos muito unidos naquela época Muito obrigado Miriam pela sua presença É um prazer ter uma grande atriz Acostumada a textos De grandes dramaturgos E vai ler o meu livro Que já leu o primeiro É ótimo Muito bom Muito obrigado Miriam Você merece tudo Tudo Todas as coisas boas Muito obrigado 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 Pois é, para raciocinar Um homem mais maduro Uma menina de 13 anos Amor impossível? Que impossível Que o amor existe em qualquer idade Pois é, essa é a temática do livro A Menina da Gargantilha João Paulo Lobato Magalhães Estivemos aqui Fernando Resco para o Gente Carioca Esse é meu bem